Olá, pessoal! Eu acho que o sistema de áudio não está funcionando direito. Vamos lá, vamos lá, pelo amor de Deus! O que eu estava fazendo mesmo? Ah, eu tenho que voltar para cima. Volta para o acampamento. Eu já decidi que eu vou esperar. É... Tem mais coisa para eu poder fazer. Esperar... Tem mais coisa para eu poder fazer. Ah, eu saí, saí! Eu estou acabando, Maruão! Se você está acabando, eu não vou deixar o tempo. Vamos lá! Agora que eu vi, tem coisa aqui, ó! Eu vi uma coisa ali! Vou botar só por aqui. O que é aquilo? Mano, a árvore, como é que tá? A árvore dançando, meu Deus do céu. Dez horas só pra poder conseguir subir. Tá bom. Aliás, esse culto clover eu não faço pra que mesmo? Não, não. Aparece aqui. Pronto. É uma lua linda... Eu não acho que o céu está com o seu alright. eclipsa Nossa, ficou amarela a luz, a lua Ah, o troço voltou Ai, o bobo Oh, é ele pequenininho Do nada ele gritando Um eclipsa, não, ué Ah, mas a cidade voltou mesmo Não, foi passado Ele saiu da parte Não, eu quero Não, não é graça, cara Os espíritos da lua Ah, eles eram focados no tempo A mãe dele, é ele com a mãe dele A mãe dele Com licença, gente. Não tem nada aqui pra mim, não. Com licença. 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 Eu não quero ir agora não, calma aí. Aqui não cabe rito. Opa, gostamos. Opa, o que é isso? Ehehehe. Ehehehe. Não dá para passar, olha. Opa! Parece que o... É, está ali fora. Espera, apareceu para interagir. Ah tá, eu não posso. Tem que estar do lado de fora. Vamos lá. Opa! Vamos falar então com ele. Opa! 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 Ele quebrou? Ele falou que ele quebrou o negócio Completa Como? O que você está fazendo? Ah, então foi isso que você fez? O Criança atacada Parece ter sido culpa sua não, meu filho Ah, o Criança atacada O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como? Como é que é que é isso? O Criança atacada O que é isso? Com certeza Sim Como? O que é isso? O Higgadu O que é? Com circuits de feitas O que é isso? Em Aposto Ih, meu deus Ah, ela que recebeu o negócio Será que foi ele mesmo que destruiu o negócio? O que é que o eclipse acabou? Oh, meu deus Ah, mas... Aquela é uma criança. Aquela é uma criança. Um filho de um filho. Você ainda olha o mundo passado? O Amor. O Amor. Então... O Amor. Se tem um Amor. Se tem um Amor. O Amor. Se tem um filho de um homem. Para lembrar-se. Se tem um homem. A carne. Se tem um homem. Misericórdia. Olha. O que é o Lobinho? O que é o Lobinho? O Lobinho? Não dá pra fazer carinho. Ah, tem um doguinho aqui. Droga. Querer pegar o negócio. Vamos lá então. Eita. Eu acho que tava mole, né? Ah. Ah. Eita. 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá. ela tá falando que o morrer de tocar no o e e e e e e ele tem que focar no futuro no ano passado e 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 essa aqui é a classe ainda não existe eu posso vender as armas essa aqui não posso vender essa aqui eu posso essa aqui não adianta vender tudo zero guiar essa é a vender né gente aqui já tem essa aqui essa aqui meu Deus eu vendo a aparência some ai que sacanagem eu não vou vender mais não se tem de aparência some olha que filha da puta que loucura para oi 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 vai caiu E já é onde eu tava na demo. E já é onde eu vou. E já é onde eu vou. Não é só o Mico do Gô-Ryu. Nós estamos a dar um salão. O Mico do Gô-Ryu é muito longo, mas... O Mico do Gô-Ryu é muito importante. O Mico do Gô-Ryu é muito importante, né? O Mico do Gô-Ryu é muito importante. O Mico do Gô-Ryu é muito importante. O Mico do Gô-Ryu é muito importante. Veja. Ele está com um cachorro. Ele está com um cachorro. Tadinho da criança. O Mico do Gô-Ryu é muito importante, mas... Tudo bem? O Mico do Gô-Ryu é outro personagem que é... Figurinha-chave. O Mico do Gô-Ryu é muito importante. O Mico do Gô-Ryu é muito importante. Eu estava sendo gravata. Compreende. O Mico do Gô-Ryu é muito alegre, né? o outro ano negativo oi 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 mano você não sabe o cara aí que tá me dando nervoso aqui os seus fãs e os inimigos estão estingidos, não, fácil faz isso e ela tá achando aí é desses especializados muito estranha estranha e vai passar lá e aqui já é igual a tema e aqui é o que dá para dá para congelar e eu não sei o que eu tinha que fazer é o que não é o que não é E aí O que é isso? E aí E aí E aí agora sim eu tô tendo da dano porque o outro finalmente usou o item do negócio E aí e não mente usou ou a magia e a lembrei agora que eu ia fazer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que tivesse voltando é falar o outro não tá Eu acho que tivesse voltando é falar o outro não tá Eu tenho ele tá sozinha E aí 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 e mora de o corpo e aí e aí eu acho que o que o que é a um o záquio poder o o E isso vai de novo só para liberar E aí o que isso apanhando porque é um tá gelado e agora eu acho que vou começar a usar esses itens o que pisca e o sexo vamos ver que vai ver inimigos o que eu vi o que eu vi o que eu vi o que eu vi eu vi eu vi Tô ficando todo mundo preso aí. Ai, apoiando! Ai! Ai, apoiando! Não, não é? Todo mundo, não é? Não, não, não! Não, não! Não, não! Vamos lá! Vamos lá! Estou a mão na terra, estou a mão na terra 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 Não é bom que a gente tenha Eu tenho que fazer o meu povo Estou a mão na terra Estou a mão na terra Com essa serosa Essa cerveza é uma pessoa que нас裕í Deixou-se Agora 分io e agora acho que a gente vai para o local da da demo o mesmo oi 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 ou hideguro eu como a Miltossafor ela tem realmente no muy explica como somos nantes privados de la mesa a tipo de la mesa X estamosZ basta con quieres숲 euico Eu acho que você está vivendo na cidade de Moutoréia. Sim. Eterana foi morta. A gente foi morta em mim. A gente foi morta em Eristania. Olá. Eu estou vivendo em casa. Ele é ele. Sim. Eu acho que tem uma história de história. Mas há diversos encontrosos. É a primeira vez para ir para Moutoréia. É a primeira vez. Eu acho que é muito forte. Eu acho que não é uma história de uma cidade de Moutoréia. Então, se você não tem que ver, não é possível. Eu vou continuar com a Moutoréia. É um grande jardim! É um grande jardim. É verdade. você está com um homem? Sim. É verdade. É verdade. Que é incrível. O pessoal foi um que você está fazendo com a Moutoréia. Não sei se você está fazendo com ela. Você está fazendo com um grande jardim. Certo. Certo. era uma arma só que eu botei para descartar não era para descartar que ódio o que tal em baixa o que eu quero salvar o que é o no atalho de escoxias no ca salvar a gente ficamos por aqui nos vemos na próxima tchau tchau